Da sua volta, ouço até bater a porta e vou volvendo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Enviaço na lembrança dos seus beijos, sinto na pele o desejo do seu dó, ouço até Eu quero sentir o sabor, da sua volta me morrer, sentir seu corpo estremecer, o enxergue do meu Eu quero sentir sua mão, quando meu corpo me apertar, ouvir você na hora cá, dizer que sou seu Obrigado meu tio Quinta, nosso empresário Obrigado meu tio Quinta, nosso empresário Obrigado O pessoal é uma pinga boa, hein? Vamos ver que o Vanderlei vai tocar, você toca uma música pra mim Vanderlei, por favor, Vanderlei Esse homem nós adora ele, ele sofria com a gente fazendo playback de MD, lembra, Brian? Lembro, lógico É que nós chegávamos no portão da cadeia, num gol de tristeza, ele já costava na cabeça E tinha que passar o almoço, não tinha? Tinha, frango, frango matado, todo o tempo, todo o tempo Olha, eles chamam lá pra comer lá de novo Não vai levar nós pra comer não, nós é que vamos Bom, Daniela, o amor de minha vida é exclusivo No meio da conversa No meio da conversa O caso perdiando Para o outro escuta Meus olhos vão sonhando E a música de tudo É um desfavor que chega Pois que um desculpa O outro não se entrega Quem vai sair à curva As coisas põe na bala Quando o outro curva Siga a mulação O coração palhaço Ou nessa bater forte Quem fica não deseja Que o outro Tenha sol E longe Um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa malotada E a mulher em crise Quantas vezes chora Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando tem a falta O homem se afunda Faz barba na boca Se banha, se perfuma E liga pro amigo E tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe desobrigada E põe aquele amor Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de veras E amor de sobremesa E perto do outro E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dominar agora E a força da paixão que tem Dores corações E uma história Dores corações E a força da paixão E dois corações E uma história E a força da paixão E a força da paixão A paixão e um abraço Boas corações E uma história